Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha, que a vovó, é o que ele tá cantando, vocês não cantavam? Uma coisa bonitinha, que a mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha, que a vovó, uma coisa bonitinha, que a vovó, uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha, que a vovó, uma coisa bonitinha, que a vovó, uma coisa bonitinha, que a vovó. Outra coisa ainda mais bonitinha Uma coisa bonitinha Outra coisa ainda mais bonitinha Mamãe, numa blusa larga de tricô Vovó, numa blusa justa de crochê Mamãe, bem apertadinha no maior Vovó, num biquinizinho Uma coisa bonitinha Outra coisa ainda mais bonitinha Mãe, no rostinho, um niquelangelo Vovó, vovó, um corpinho estilo garibé Mãe, usuária cítula do metrô Vovó, bicicleta sempre que puder Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha 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 Mamãe, elegante sempre na maior Vovó, esclachada hippie bem lelé Mamãe, bateria listativa Vovó, mamãe, vovó E da lista da cabeça aos pés Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha Uma coisa bonitinha, outra ainda mais bonitinha Mamãe, eu já sei o que é que eu vou fazer Vovó, vou acabar morando com você Mamãe, eu já sei o que é que eu vou fazer Vovó, vou acabar morando com você Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha 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 Amém.